Eu sei que lá eles vão dizer, poxa, você passou, você tem tantos anos na cidade grande, se aviciou no crack, eu disse, eu me aviciei, mas eu não pensei, se eu aviciei na prova, eu tenho que ser o rostro, que eu tenho que destruir tudo que você não puder me dar para mim. Eu posso construir coisas para as pessoas, entendeu? Nem se não seja para mim, mas para o próximo, entendeu? Você sente aqui que as pessoas, eu te conheci agora, te conheci no filme, eu já gosto de você, entendeu? Você sente que as pessoas gostam de você? Claro, porque se eu não gostasse, nenhum estava aqui. Você acha que se alguém não fosse gostar de mim e queria se conhecer, não tinha nenhum aqui. É igual quando você, você quer ver aí que você deveria ter tantos amigos, faça uma festa, dê de tudo para eles, e não dê uma festa, não observe para o que é que é que tem nada. Acabou tudo, não tem mais bebida, não tem mais droga, não tem mais nada, eles tudo te agonham, é igual a que é a palavra, entendeu? Eu vejo, eu vejo, sinto, eu chego para a palavra, eu sento, eu sento, eu rodeo, eu adoro todos eles, cumprimento todos eles, nenhum me conhece, eu não tenho dinheiro para oferecer eles. Mas e aí, de onde que está o amor? O amor, a gente está dentro de vocês, é como você que tem que ter, não importa se ele não tem compreensão ou não. O que é que eu acho que é que é como se diz, minha família, eu amo eles, mas eles não têm amor por mim. Eu já tenho amor por mim, eu gosto, nem que ele mesmo não me goste, medo que ele desgoste. Eu é que não posso provar a palavra, mas tem horas seguintes que as vezes eu tinha contado, eu já tentei me matar várias vezes, mas eu não consigo, eu disse que eu não ia aceitar o meu rabino, eu não sabia como é esse, às vezes você acha que eu tenho um amigo naquela hora, não entendo. Mas eu vejo pessoas que merecem, entendeu? Tem vezes que merecem, eu vou lá e o atenção. Às vezes eu vejo um cara, um cachorrinho, uma pedra do meu rabino, um cara, um cara, minha mulher, uma pedra, ele vai tentar nas músicas, eu vou lá e falar. Eu fiz até mais água, porque ele não, não. Tá bom, era isso, meu, mulher. Vitor, uma coisa, eu queria, só uma, eu dei um, então, o Gustavo está aqui, a cortina do Louvesso, tem um aqui, eu estou ainda, tem um panqueque especial de aboguinha, cheddar e de chocolate também. Amor deus. Andeus. Já foi, hein? Bem-vindo. Vamos lá, dá uma palavra. Eu não ia falar, não. Eu ignoro, saio, vou para outro lugar. Foi uma pergunta. Até o policial disse que nada, rapaz, eu tinha matado ela depois, e eu disse como é que ficaria meus filhos. Boa. Meus filhos disse, e ela mentiu, dizendo que eu tinha morrido, já. Não, não é, sabe, essa história aí. É que foi, foi esse motivo do inferno de São Paulo. Entendeu? Mas, mesmo assim, eu arrumei para as mulheres, porque eu tenho uma das filhotestas de mulheres. Ali, eu vi um menino, né? É aquele ali, o Cássio. O Cássio, você tem quantos filhos lá? Porque ele não apareceu, né? Os outros. Não, não apareceu, não apareceu aqui. E você chegou lá e ensinou eles pintarem. Você motivou eles pintarem? Não, não que eu ensinei a ele. Ele já tinha vontade, ele já me ensinou. Vai, eu gosto de pintar. E vamos fazer uma pintura na coifra. Ah, que legal. Aí, eu vou a tradução desse quadro, que eu tenho que ter uma mulher que eu tenho que falar aí. E ele disse, porra, pai, agora você só vai vir aqui quando eu tiver com 18 horas. E eu disse, sua mãe, que anda de marido. E agora você tem outro pai. Ele disse, mas pai, como você morreu? Mas agora você renasceu, é bom saber o quê? Porque agora tem dois pais. Bebe isso aí. Bebe isso aí de orelhagem. É bom, assim que, quando eu fui embaixo da volta, 10 anos depois de ter vindo pra cá, então ficou de 10 anos sem a notícia, aí a gente voltou. Inclusive, é interessante contar isso também, que no crowdfunding, né, da galera fazer o filme, a única pessoa que recebeu um salário mais do que fazer o filme foi com o índice. Tinha, paga mil reais pra ele. E aí, aí ele falou assim, ah, eu quero voltar pra casa, né. Faz tempo que eu não volto, porque eu vou voltar. É isso aí. Aí eu fui uma pessoa que eu senti lá, mas só consegui. Meu pico, eu acho que eu tinha com ele, eu tava lá. Mas já vou. Dizer assim, poxa, o cara tá criando meu filho há 7 anos, que eu sei. A minha filha já me deu neto, já tá pra ligar. A mulher já tem dois filhos, um outro cara. Tem uma menina e um menino. O menino já chama eu de tio, que é o filho desse camarada. Ele tem suca, ele tem tudo. E o que eu avisava assim, disse, eu não quero trabalhar a vida dela, entendeu? Deixou aqui na minha colônia, que é Deus, eu devido por errado. Perfeito, né? É, então, aí foi, encontrou, e voltou. E aí a gente foi filmar, porque aí ele queria que o filme fosse peculiar, A gente foi e filmou essa cena, assim, e depois o filme acabar lá, e ele... A ideia era assim, né? Ele falou assim, a gente sabia que ele ia fazer o filme dele. Aí ele falou assim, beleza, eu vou fazer o meu filme. Aí ele falou assim, o que eu posso fazer o meu filme? Aí ele sabia que ele ia ter uma grana pra eu voltar pra casa, e falou assim, ah, eu quero fazer o meu filme lá agora. Aí ele falou, beleza. Daí a gente foi lá com ele, pra fazer o filme, aí chegou lá e ele falou assim, é, ah, eu quero ficar aqui. Aí ele pensou, aí ele pensou, aí ele achou que não sabia como os filhos iam. É, ele tava sem ser realizado. Aí ele falou, os filhos abraçaram, aí ele falou, agora eu vou ficar aqui pra sair. Aí, aí ele me contou, aí foi genial, aí é o seguinte, o final do filme é o seguinte, eu indo pro, não sei se vocês sabem, o Petrolina, ele fica na Marcha do Rio de São Francisco, né? E aí, que é a última cidade de Pernambuco, aí atravessa o Rio de Janeiro, a Maria, Petrolina de Janeiro. Então, e aí, o, o, o final do filme é o seguinte, eu vou até a Marcha do Rio, Francisco e Mergulho no Rio, e aí acaba o filme. Aí eu falei, puta, genial isso aí. E aí eu fico aqui, cuido dos meus filhos, vou contar uma galeria de arte aqui, e aí, é, aí beleza, aí voltei pra cá, com o filme na mão, assim, editando o filme, filme quase pronto, ano passado isso aí, aí ele, me liga, é, tô voltando, ele consegue, e aí o final do filme, tá, a gente faz outro filme, então. É. É.